Temos 3 vezes x elevado a A, vezes B, x elevado a 4. E isso é igual a menos 24x elevado a 6. E o que quero que façam é que parem este vídeo e vejam se conseguem descobrir os valores de A e de B. Bem, para descobrir isso, podemos simplesmente multiplicar este lado esquerdo. Então, vamos fazer isso. Então, o que temos aqui, podemos reescrever como 3 vezes x elevado a A, vezes B, vezes x elevado a 4. E podemos reescrever isto como? Podemos simplesmente alterar a ordem. Estamos apenas a multiplicar 4 coisas diferentes. Isto é o mesmo que 3 vezes B, vezes x elevado a A, vezes x elevado a 4. Se estivessem a fazer isto sozinhos, não teriam de fazer todos estes passos. Mas espero que desta forma seja mais claro o que estamos a fazer. Isto será igual a quê? Bom, temos aqui, deixem-me fazer isto noutra cor, temos aqui o nosso 3B. Então, isto é 3B. E quanto é x elevado a A, vezes x elevado a 4? x elevado a A, vezes x elevado a 4. Tem a mesma base, elevada às poentes diferentes. E estamos a multiplicar os dois. Bem, sabemos das propriedades das potências que isto será o mesmo que x elevado a A, mais 4. x elevado a A, vezes x elevado a 4, é x elevado a A, mais 4. Estamos apenas a adicionar os poentes, porque temos a mesma base e estamos a multiplicar estes dois. Então, agora temos 3B, vezes x elevado a A, mais 4. E isto será igual ao que temos no lado direito. Portanto, isto será igual a... Vou fazer na mesma cor. Menos 24x elevado a 6. Então, o que é que temos de fazer agora? Bom, conseguimos reconhecer que 3B terá de ser igual a menos 24. E que este A, mais 4 aqui, terá de ser igual a 6. Então, vamos escrever isso. 3B é igual a menos 24. 3B é igual a menos 24. Devem conseguir fazer isto de cabeça. Ou, se quiserem fazer de forma mais sistemática, podem dividir ambos os lados por 3 para resolver em ordem a B. E obtemos que B é igual a menos 8. E também podemos dizer que A, mais 4, é igual a 6. Subtraímos 4 a ambos os lados e obtemos que A é igual a 2. E acabamos. E podemos confirmar, se quisermos. Podemos reescrever isto como... Se dissermos que A é igual a 2, podemos dizer 3x ao quadrado vezes... Em vez de B, sabemos que é menos 8. Menos 8x elevado a 4. Isto será igual a quê? 3 vezes menos 8 é menos 24. x ao quadrado vezes x elevado a 4 é x elevado a 6. E, mais uma vez, tal como referi, não tinham necessariamente fazer todos estes passos se fizessem isto no papel. Mas isto seria o que fariam, mesmo se olhassem para isto... Se olhassem para o problema original, diriam... Ok, posso multiplicar os coeficientes. 3 vezes B para obter este coeficiente. Então, 3 vezes B é menos 24. B teria de ser igual a menos 8. Então, B teria de ser menos 8. E poderiam dizer... x elevado a A vezes x elevado a 4 é x elevado a 6. Portanto, vamos ver. Vamos adicionar os supoentes. A mais 4 será igual a 6. E A terá de ser igual a 2. Então, poderiam ter feito isto desta forma simples. Mas isto é o que fazem, mesmo que o façam de cabeça desta forma.